Eu quero duas entradas para o filme As Panquecas às 3 horas. Senhor, para essa sessão temos apenas o filme dublado. Quem assiste o filme dublado é a balaca. O que você não viu, cara? Ele só tem dublado. Mas fala para ele que eu sou cult, que eu sou assisto filme legendado. Blanco de cinema? Então, tell me what you want, what you really, really want. Tenta, tenta, tenta. Vamos pegar. Nossa, que demora, né? Começa! 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 Relaxa, nem está na hora da sessão ainda, tá? Só espera um pouquinho, já vai começar. Espera, quem é você? Oh, você sobe, eu sou o amigo de sempre. Essa parte do filme é muito engraçada. Amigo, esse filme nem lançou ainda, tá? É só um trailer. Como se ninguém soubesse nisso, né? É, acabou o reclimatizou. Eu vou lá buscar mais, já vem. Licença! Licença! O nosso objetivo é encontrar aí. E quando a gente encontrar, deixa que eu mostre como se faz o que você quer, né? Licença! 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 Obrigado. O que é que aconteceu? Em casa eu te conto. Não, mano. Conta agora. Eu vou enxergar depois o filme, né? O John, ele não queria assumir o restaurante de panquecas do pai dele e... Alô! O quê? Pode falar assim, não estou fazendo nada de importante, não. Eu posso ficar dizendo para qualquer coisa que eu quiser. Amigo! Só um minuto. É! Silêncio! Silêncio! Nada, não. Só um cara pedindo silêncio. Não é demais. Dá para falar. Fala aí. Me diga, John, quando foi a última vez que você cozinhou uma panqueca? Oh, nada a ver. Eu já vi essa cena na internet. O John morre na explosão. O quê? Por que você não tomou o filme? Por que você deu o espolho do filme, seu babaca? Fica quieto. Oh, calma. Vocês não assistiram porque não quiseram. O filme já estrelou faz um dia. E oh, meu filho. Eu te amava tanto. Tive que cuidar do nosso restaurante agora. O quê? Já acabou o filme? Nossa, que bosta. De uma nota de 0 a 10 eu dou nada porque foi um lixo. Você nem prestou atenção no filme. E daí? E daí que você não pode avaliar uma coisa que você não assistiu. Ah, claro que eu posso. Eu tenho um Twitter. Eu posso criticar o que eu quiser. Mas eu vou de cinema. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal. E pode comentar se você já teve alguma situação desse tipo no cinema que é bem chato. Deixa aqui nos comentários, beleza? E não se esquece de me seguir nas redes sociais. O meu Twitter tá aqui na descrição. Eu converso com todo mundo. Também tem Instagram, Facebook e Snapchat. Eu espero que você tenha curtido. E eu aguardo você no próximo vídeo. Valeu, pessoal!